É o Júnior Play do Beat, olha elogios a quem me pique, bebê Olha o revolado dela, não sai da minha cabeça Ela me deixou chonadão, eu tô pirado O maloqueiro tá no bar, tentando te esquecer O maloqueiro virou noites em claro Eu já fumei quase três maços de cigarro Eu já quase enfartei pra tentar te esquecer Eu já zerei o uísque todo num cargalo Eu já até marolei, mas eu não te esqueci Eu não volto mais pra você Você só me iludiu, brincou com o meu coração É o peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, é o peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, eu não volto mais pra você Você só me iludiu, brincou com o meu coração Eu peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, é o peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, é o peito e rala, só deu uma fiada É a rainha das melodias Olha o rebolado dela, não sai da minha cabeça Ela me deixou chonadão, eu tô pirado O maluqueiro tá no bar, tentando te esquecer O maluqueiro virou, noite sem claro Eu já fumei quase três maço de cigarro Eu já quase enfartei pra tentar te esquecer Eu já zerei o uísque todo num gargalo Eu já até marolei, mas eu não te esqueci Eu não volto mais pra você Você só me iludiu, brincou com o meu coração Eu peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, é o peito e rala Só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, eu não volto mais pra você Você só me iludiu, brincou com o meu coração Eu peito e rala, só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, eu peito e rala Só deu uma fiada Tô pouco me fudendo pra você te arroba Obrigado, é daí sim, é tá É a rainha das melodias Eu scrubbo me fudendo pra você demander uma fiada